depois que fomos liberados da casa maluca nós voltamos para as nossas vidas rotineiras e como de costume nosso dia começou com todos nós reunidos no restaurante sabe toda vez que nos encontramos aqui me faz lembrar o quão maluca essa situação é o restaurante agora parece estar mais espaçoso do que antes claro que agora está mais espaçoso só tem metade de nós aqui comparado com o começo não precisa ser tão rude assim rajmi, caramba o que? ouviu alguma coisa? sim ouvi é o nakomaru, é a voz do treinador nakomaru do que você está falando? ele não está mais aqui que azuíche você tem alguma coisa a ver com isso? está rindo o que? eu vou te meter a porrada se estivesse zombando de mim ei ei, isso não é nada legal eu fiquei a noite toda trabalhando mas o importante eu estou começando a ficar cansada do tempero nesse restaurante sinceramente eu estou começando a perceber o quão valioso o teru teru era ah, não me ignorem eu estou tentando falar com vocês algo importante importante? isso mesmo eu fiquei a noite toda fazendo isso é um boneco do nakomaru eu não sou joel eu sou mini maru what the fuck? é sério? mini maru? eu peguei algumas partes para fazê-lo o que você acha? qualidades incríveis não é? claro ele não tem livre-arbítrio nem nada do tipo então não é como se você sabe fosse nada além de um brinquedo ah imaginei seria muito bom se ele fosse a mesma consciência mas infelizmente ah a Kani? é tão fofo obrigada eu vou ficar com ele oh vem eu nunca disse sobre dar ele para alguém não seja tão arrogante o que é meu é seu certo? o que é seu é meu quer dizer meu deus isso é exatamente o que aquele bullying no colégio fazia na minha ah essa é a lógica de um valentão nem fala bem tanto faz eu fiz ele para animá-lo de qualquer forma e enquanto nós tivermos ele nós não vamos esquecer sabe o sacrifício que Nakomaru fez nós estamos aqui hoje por causa dele então se nós vamos prevenir algo do tipo de acontecer de novo eu acho que nós temos que lutar também não é? não podemos somente correr tenho que admitir eu nunca esperaria que você fosse dizer algo tão incrível assim casuíche é claro eu também não esperava afinal Gundam nos falou para nunca desistir de nossas vidas Gundam então eu nunca vou desistir eu vou lutar até o final Gundam por favor me observe oh cara senhora da Sônia o que você achou do meu pequeno discurso? oh meu você disse algo o que? eu fiquei a noite toda memorizando esse discurso e aqui está o desfecho eu realmente gostei obrigada casuíche ai meu deus tem tantas variações de nome eu fiquei só um pouco feliz por ser agradecido por você ah a propósito você também pode usá-lo para massagear seus músculos e pontos de pressão você está falando sério? isso é incrível uau como que você sabe que ele fazia isso comigo por causa de... é claro fui eu que fiz ele afinal por isso é incrível sinceramente muito obrigada eu vou tomar muito também conta dele a Kani parece bastante feliz de qualquer forma o que aconteceu com o Nagito? eu não vi ele como de costume você não tem que se preocupar com aquele cara ele está sozinho o tempo todo mas eu estou um pouco preocupado sobre como ele estava agindo durante a última class trial sabe? enfim ele sempre foi um bastardo perigoso mas ele passou dos limites entende? então temos mais razões ainda para evitar ele mas mesmo se evitarmos ele o que você vai fazer se ele se aproximar de você? uh oh a mudança repentina do Nagito realmente foi estranha eu me pergunto será que ele descobriu algo que nós não sabemos? de qualquer forma Rájmi já não está na hora de ser nos contado sobre o que era tudo aquilo aquilo? você sabe o que o Nagito disse durante a trial? você ainda não percebeu isso? nossa leve isso a sério vocês deveriam ser o símbolo da esperança não é? ah eu esqueci exceto o Rájmi é claro o que foi que ele quis dizer com exceto o Rájmi você realmente é o traidor afinal não 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 é isso eu realmente não queria dizer isso mas eu creio que eu não tenho outra escolha eu vou contar a verdade pra vocês bem diferente de vocês aparentemente eu nunca fiz parte do departamento primário da Hope's Peak Academy eu sou um estudante do curso reserva do departamento reserva departamento reserva isso significa que diferente de vocês eu não tenho um talento super colegial provavelmente eu sou apenas uma pessoa normal é só isso que é isso cara não me assusta desse jeito não é algo que eu possa simplesmente ignorar especialmente se for sobre mim eu acho que eu tinha esquecido achei que entrei na Hope's Peak porque eu tinha talento afinal que droga minha vida inteira eu só quis me sentir confiante sobre mim mesmo eu pensei que ao ter entrado na Hope's Peak Academy as pessoas me respeitariam não algum estúpido estudante reserva Jack por favor não olha você é vergonhoso valeu gente mas você sabe aonde está no Japão o medo é grato pelo perigo que mas você está dizendo isso tudo errado então todo mundo está aqui ué mora me foi uma batalha bem acirrada ué acirrada minhas desculpas eu estava tentando te animar mas acabei falando coisa demais enfim não importa algumas coisas são difíceis de se superar isso é estranho talvez vocês não possam me ver ué mas o que é isso você está coberta de sangue ah você me viu sim está certo a monopera dessa vez era bem forte que nojento não chegue perto de mim sai daqui ah é ah mas que ingratidão estou sendo tratada com uma sujeira é porque elas não limpa esse sangue estamos tentando comer ah sim que vergonha de mim eu acho que ela voltou ao normal ou é só a tradução que não foi corrigida aí não mas prontinho então deixe-me reclutar para vocês depois de uma batalha feloz quando ela nunca vista na história eu finalmente conquistei a monopera por causa disso é finalmente possível para vocês viajando para ele afinal ah entendi legal mas que leiação Lala é como se eu estivesse trocada de ah não me diga isso de novo vocês vão dizer coisas do tipo não é como se nós não pudéssemos sair dessa ilha para se incomodar de uma nova bem ah é verdade que realmente não espero muito mas quem disse que nós não vamos óbvio que nós vamos idiota ah eu não estou entendendo muito nada assumir que nós estávamos dispensando e fugir foi um erro porque se nós não podemos fugir nós vamos lutar isso sacane dá uma surra neles igual o bullying que fazer comigo na escola eu vou esmagar todos que colocaram essa porcaria em só um golpe lutar sério esse temível grupo é chamada destruidores do mundo por uma razão entendem ah vai dizer que você se esqueceu que você falou mais cedo idiota eu apenas fiz aquilo porque eu estava tentando impressionar a senhorita Sony não se cabe disso recomponham-se garotos se vocês tem a força de brigar entre vocês mesmos então direcione essa força para o inimigo agora vamos em frente ataque a melhor defesa damn right agora não é hora para estarmos brigando eu não entendo mais quando a senhora está sonhando a falar desse jeito meu sangue começa a viver tudo bem eu estou ficando animado vamos com tudo para essa nova ilha a fundação do futuro monokuma e morami eu vou esmagar todos eles de uma só vez até mesmo eu vocês parecem estar bem confiantes ei não fala como se você não estivesse inclusa você é nossa amiga também sabe tem razão então eu vou dar o meu melhor também eu sei que vai shiaki desde que deixamos o restaurante as pressões dos nossos rostos mudaram totalmente comparado a antes eles estavam cheios de vontade e determinação com isso em mente nós começamos a ir em direção a última ilha mas eu ainda estava um pouco aflito eu não conseguia parar de pensar sobre o departamento e reserva e isso me enchiu com essa sensação estranha e desconfortável como um pequeno osso alojado em minha garganta mas eu tentei não pensar sobre isso tentei continuar focado em seguir em frente com a monofera derrotada nós cruzamos a quinta ponte e chegamos até a última ilha uau é enormes construções por todo lado é como se a ilha inteira fosse uma cidade gigante parece um pouco de ficção científica como se a ilha fosse uma fotografia de uma cidade urbana de um futuro próximo eu não sei se eu sou muito fã de temas futurísticos assim definitivamente não tem um futurístico assim tão poluído sabe que que é isso aqui o comercial o é esse é bem fora do lugar eu acho oh what the fuck monokuma oh era só o wait isso é um isso é um invocador de demons do shimmy gomitensei eles usam muito isso no shimmy gomitensei 4 principalmente é muito parecido no braço dele pra invocar os demons vocês sabem meu deus se for uma referência tina não eu amo vocês quem já estava me perguntando quem foi atraído pelo cheiro das comidas quem já estava pensando que seria a kani mas foi você ah eu não fui atraído pelo cheiro das comidas parece que essa rua está cheia de vendedores de comidas mas como dá pra ver não há clientes nem vendedores só a comida está aqui normalmente uma rua como essa seria bastante movimentada mas não tem ninguém aqui é realmente muito assustador pensar nisso eu posso sair daqui já eu já consegui o monokuma que eu queria então vamos dar no pé não é como se eu quisesse realmente o monokuma mas what the fuck falando em monokuma pera na verdade meu pet antes ai meu deus shimmy como você limpar essa sujeira por favor eu não acredito ainda que você vira um pedaço de cocô cara eu cuidei tão bem de você mentira eu sei que eu não cuidei bem fábrica de pelúcias what the heck oi shak é você um ursinho de pelúcia pra mim fumaça branca está levantando nas construções atrás mas se ele tem um rosto do monokuma nela então tenho certeza que é uma fábrica obscura de qualquer forma o que foi shak essa concessão parece ser bastante suspeita não acha eu estava pensando se seria bom investigar melhor mas como essa construção é bastante suspeita eu acho que seria bem perigosa sozinha então você quer entrar junto comigo shiaki eu estou surpreso que você não tenha dito ok por que você está hesitando porque a shiaki gosta do rajme shiaki rajme debaixo de uma árvore e os dois se beijando e se abraçando tudo bem vamos entrar é deixa a música pra depois o que diabos é isso que está sendo feito um após o outro sendo carregado em uma esteira rolante era monocombas como assim ah ok que diabos essa esteira está insensitemente se movimentando entre essa máquina gigante qualquer transportado para essa esteira processado e eventualmente transformado nessa coisa estúpida cara mas que bizarro olha isso os monocombas estão sendo jogados nessa ceixa um após o outro melhor que eles não sejam reais eu peguei com a minha mão e então eles são pelúcias 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 do monocomba ah o monocomba é uma verdadeira espécie de pelúcia também mas diferente dele esses provavelmente são pelúcias verdadeiros que semelhança estranha não eles são minhas pelúcias em tamanho real pelúcias em tamanho real eu estava planejando alcançar o topo com eles por isso estou produzindo igual um louco eu vou me enriquecer com isso mas você fez tantos você iria ter um destaque desnecessário quando forem todos vendidos pelúcias em tamanho real do monocomba eu realmente não quero isso ai meu deus entendo então esse lugar é uma fábrica de pelúcias em tamanho real do monocomba quem diabos faria um lugar ridículo só pra isso não olhe para mim você realmente acha que aqui é somente para pelúcias em tamanho real várias monocombas reservas guardadas no armazém o que devemos fazer honestamente eu não queria ter que ir para o armazém mas e se tiver um tipo de pista importante por lá o que você vai fazer ah você tem razão então nós devemos ir para lá só um pouco eu não gosto dessa ideia achar que eu queria só evitar qualquer tipo de relação com o monocomba mas aí vamos nós o armazém fica ali do lado não é ai meu deus eu já disse que eu não sou muito fã de coisas super futurísticas eu acho que sim olha só tem mais monocombas quem diria ah ele bem que avisou sem nem mesmo pensar eu espiei a pilha de caixas ali do lado e tem um calendário do monocomba um saco de areia do monocomba e até mesmo uma guitarra do monocomba primeiro havia a sala de arquivos de monocomba na casa maluca e agora tem uma fábrica de pelucas de monocomba e tudo isso esse bicho de pelucas não consegue parar de se achar a popularidade de um mascote não dura para sempre eu tenho que fazer uma grana preta enquanto posso um mascote sem uma popularidade é como um pedaço de doce sem nenhum assunto em outras palavras não há razão para existir eu concordo acho que agora ele perdeu a cabeça xiaque só tem eu e você aqui está escuro vamos aproveitar para investigar as caixas há um monte de caixas de papelão empilhadas uma sobre a outra há vários produtos dentro deles e até há eletrodomésticos e instrumentos eles provavelmente são usados para embalar mercadorias antes de serem enviados parece que eles estão na espera para serem enviados mas eu não vou sair da ilha digo eles não vão what? eu não entendi enfim monocomba isso parece um painel monocomba mas por que tantos? eu estava pensando em usar isso para decorar as lojas que vendem os meus produtos para causar um verdadeiro impacto e daí eles vão se destacar melhor aos clientes entende? nenhuma loja venderia esses produtos é claro que não você é tão tolo é por isso que eu vou abrir uma loja oficial do monocomba estava pensando em abrir franquias em todo o mundo é claro a atração principal ainda seria as pelúcias em tamanho real do monocomba se você realmente está pensando em fazer isso esses negócios são ensinados ao fracasso já basta você não tem nenhum senso de negócio pare com isso não diga isso vamos dar o nosso melhor juntos nós seremos populares como o tamagoshi nos anos 80 90 digo você não se lembra desse tempo além disso se você está falando sério em abrir um negócio você já cometeu um elo muito grave porque não há produtos meus quem compraria sejam sinceros ah monomi minha irmãzinha você conhece a fábula do coelho e o urso não é uma tartaruga tartaruga quer dizer ah é há muito muito tempo atrás haviam duas pessoas idosas duas pessoas idosas vivendo juntas e isso parece normal eu não sei porque eu estou surpresa um idoso pensou coelhos não são tão populares quanto os ursos fim você ao menos precisou dos idosos nessa história então mesmo que eu faça produtos seus é inútil um coelho metade rosa é uma coisa tão chata você não tem um pingo de senso de moda foi você que fez isso comigo você é o único aqui que não tem senso de moda isso é uma jojo referência que uma maneira de separe de volta mas honestamente eu não posso evitar não sentir mal por ter feito tantas figuras minhas de papelão então em qualquer um lugar que queira decorar sua sala por favor faça como quiser pode levar qual é está esperando aqui é de graça não é um milhão igual aquilo que você pagou rasmi rasmi vamos correr tá bom rápido nós saímos do armazém e evitamos o plano para descartar seu estoque qual é gente é de graça ok xiaque você 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 parece cansada sim sem toda razão ela correu só um pouquinho né mas eu entendo ela digo eu ficaria cansado também se eu corresse só um pouquinho e fosse um gamer igual a ela que não sai do quarto e vamos embora daqui gente de novo eu não sou grande fã disso tá me dando uma agonia uma angústia enorme ver esse cenário todo e uma base militar ok isso parece perigoso what the fuck tem um helicóptero com a boca de um tubarão aquela coisa ali é um tanque rasmi tem um helicóptero com uma boca de tubarão você tá preocupado com um tanque não é só isso muitas outras coisas que realmente parecem ser bem perigosas é tipo esse helicóptero aqui tá vendo esse helicóptero what é o helicóptero que o monoclo usou para executar o tero tero caramba você se lembra disso nossa esse helicóptero maldito ser maldito cabeçudo ele realmente mas não eu não acredito não é 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 rájime aconteceu alguma coisa não me diga que você bateu nisso porque se você bateu você é bem idiota não eu sou bem sony valeu eu não pude deixar socá-lo mas acabei machucando meu punho no processo droga eu sou tão fraco você bateu em um helicóptero o que você esperaria ninguém conseguiria fazer nada em um helicóptero talvez o macomaro conseguiria mas enfim o tanque isso é um tanque certo isso realmente é real ele pode se mover só isso ok o que mais tem tem esse carro caminhão aqui é um caminhão militar tem algo na carga armas de fogo e tem bastante delas vários tipos diferentes de armas como pistolas e fogueiras anti-tanques são descuidadosamente empilhados aqui realmente certo alguém lidar com isso de maneira descuidadosa sim tem uma como aqui eu vi eu vou invocar o meu demônio digo sony never mind isso mesmo tá escrito ali em cima na entrada sabe apesar do fato da série ser bastante pequena a tecnologia militar parece bastante intensa tudo isso pode ser útil quando chegar a hora de combater a fundação do futuro útil não é como sermos capazes de operar coisas como tanques e armas pesadas sony por favor sério no meu país até mesmo uma criança do primário pode operar um tanque sem problema algum what a sony é da rússia tá confirmado um curso de guerra moderna é uma aula obrigatória em nossas escolas na verdade teus a sony é de país será o que você não leu wikipedia você é um péssimo fã de gangarop no entanto as armas são apenas consideradas uma arma quando humanos começam a usá-las se ninguém usá-las elas não são nada nem de sucata você tem razão mas infelizmente essas coisas nessa base militar provavelmente não serão úteis para nós não eu discordo não isso é errado ah bem eu descobri um documento intrigante no banco do operador de tanque essa é a insígnia da fundação do futuro plano de desenvolvimento da ilha de everwalk mas o que diabos é isso eu suponho que pertence ao monokuma e provavelmente foi colocado de propósito provavelmente você acha eu não sei se realmente devemos confiar nisso mas você acha que poderia ser uma pista útil monokuma provavelmente deixou isso como você disse é difícil dizer se realmente podemos confiar então o que está escrito nele além do que está escrito aqui eu não sei muito mas ele documenta um plano de desenvolvimento da ilha de everwalk é uma extensão considerável e qual plano é esse Sônia colocar a ilha de everwalk sobre o controle da fundação do futuro e preparar para uma sede principal preparar lá uma sede principal da fundação do futuro pensei que a ilha de everwalk era um destino turístico por que a fundação do futuro estaria interessada nela what the fuck na verdade havia escrito alguma coisa que me chamou atenção a agência de viagens que administrou a ilha de everwalk faliu então a ilha ficou desabitada por bastante tempo por causa disso a ilha não foi afetada pelo incidente o que permitiu que eles facilmente virassem uma zona segura espera um minuto aí esse lugar ficou desabitado por bastante tempo se isso é verdade então a manutenção dessa ilha está muito atenta os itens do supermercado estão sempre abastecidos e o hotel ainda permanece limpo porque o monocuma limpa não será que a fundação do futuro era responsável por essa manutenção não esse é o de menos rajme mais importante que incidente foi esse o que você quer dizer com isso não ter afetado a ilha eu não posso afirmar algo só com essas informações mas apenas ler isso não vai me ajudar a entender o que essas palavras significam no entanto há mais uma coisa que me chamou a atenção tem mais não vai dizer que são meus olhos Sônia porque eu sei que você se lembra do guia de viagens da ilha de Abraki que estava na biblioteca lá estava escrito que a ilha central abriga um grande prédio administrativo no entanto não conseguimos encontrar esse edifício em nenhum lugar até comentamos sobre o quanto isso era estranho certo mas de acordo com esse plano o prédio que a fundação do futuro está planejando usar para a sua sede é aquele mesmo edifício espera então onde é eles estão planejando reconstruí-lo e usá-lo como sede da fundação do futuro reconstruí-lo então espera isso não faz sentido como pode ser reconstruído um edifício que não existe droga o que já está acontecendo ele provavelmente existiu e agora a fundação está reconstruindo rajmi eu estou tendo que te explicar quer que eu desenhe meu deus do céu talvez nós deixamos passar algo despercebido algo ainda mais importante esse algo seria o mistério por trás dessa ilha o que realmente está acontecendo aqui esse mistério não faz sentido não importa o quanto pensamos sobre isso não há explicações ok eu quero dar o fora daqui e continuar explorando porque minha nossa cara tem um prédio por aqui em algum lugar então que a gente não reparou algum vestígio de prédio na ilha principal que a gente não reparou e talvez já esteja em construção question mark o que que é isso what the fuck casuiche um monte de máquinas estranhas alinhadas em todas as direções parece muito com ficção científica indústria seaking que é ela é uma empresa especializada em fabricação de isolamentos elétricos e outras peças de máquinas ela é uma empresa de médio porte com apenas 100 funcionários mas ela é a maior corporação da ilha de Abrawalk olha alguns jogos foram feitos com menos de 100 funcionários e esse lugar parece um centro de pesquisas para uma empresa de médio porte essa é uma bela instalação você queria trabalhar aqui né casuiche eu acho que sim eu só li sobre eles em um panfleto do lado da recepção além disso o tamanho da empresa não é um problema aqui essa empresa obviamente não faz peças de máquinas então por que diabos eles fabricam aqui o que eles fazem é como se eles estivessem fabricando algo mais perigoso acho que seria uma boa ideia investigar esse lugar ah não está na cara o que eles estão fazendo essa máquina está fabricando outra máquina ai meu deus Inception o produto fabricado parece ser o robô de um animal de quatro patas o que é que isso é 3, 2, 1 é um digi esses robôs animais parecem algo além do que você se lembra não é está falando das monoferas será que essas monoferas foram criadas aqui ah muito possivelmente essas monoferas criadas aqui é o que faz sentido sim para isso que serve esse lugar eu tenho que explicar tudo para vocês mesmo você vendo em jogos as pessoas não ficarão convencidas se um lugar como esse não existir certo ah eu acho que sim ah é por isso que está tudo bem tchau maracoma o que diabos ele quis dizer com isso isso que ele falou não faz sentido algum ah é eu também não entendi mas não importa quem está convencido ou não porque jamais mas serei convencido só pela sua orientação quer dizer esse lugar para fabricar peças de máquinas mas porque eles criaram robôs tão perigosos em um lugar como esse significa que o monocuma assumiu esse lugar e modificou para fazer isso droga eu nem faço mais ideia do que estou dizendo eu só estou olhando o que está escrito na box eu não sei você essa máquina automatizada parece que está fazendo algo ui what the fuck isso é um manequim é uma máquina homonóide isso é um robô é sério como eles podem fazer robôs até que ponto a tecnologia avançou sem eu ter conhecimento você acha que o maior foi feito aqui é um robô homonóide similar então é possível mas por que uma empresa que fabrica peças de máquinas tem acesso a esse tipo de tecnologia eu não faço a mínima ideia casuíche será que esse lugar tem alguma relação com a fundação no futuro talvez um mistério e ai monocroma eu vou invocar os meus demônios tu 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 por que que eu fiz esse som mais coisas para olhar oh acho que eu só tenho que conversar com o casuíche que está bobinho casuíche tá tudo bem ei acalme-se ah por que por que você começou a rir de repente ah bem obviamente o que mais eu vou fazer se não rir quer dizer isso é tão infantil como assim ah do que você está falando bem tem um computador ali e eu fui bisbilhotar ele para ver se consegui encontrar alguma pista quem quer que esteja usando esse computador deve ter enviado uns e-mails para algum amigo ou algo assim hehehe hehehe eu não sei por que eu bisbilhotei os e-mails dele mas eu vi umas coisinhas ele provavelmente estava tentando escrever um mangá ou algo assim ele enviou uma de suas ideias para o seu amigo ah era uma história horrível e delirante eu estava tão envergonhada de ler que eu tive arrepios sou eu vendo vídeos cringes no youtube tipo os meus vídeos histórias delirantes you mean don't get wrong or trigger have 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 então o que está escrito no e-mail bem eu vou começar com a ideia da história pelo que parece várias revoltas estão ocorrendo em várias regiões do mundo e essas revoltas foram causadas por estudantes do ensino médio sério isso não é nada realista cara então esses tumultos continuam crescendo à medida que as pessoas ficam mais insatisfeitas e frustradas com a sociedade até que eventualmente essa revolta se espalha como uma doença contagiosa em todo o mundo imagens das revoltas começam a circular e estranhos incidentes começam a ocorrer um após o outro e há uma preocupação desesperada em todo mundo pela chegada do fim do mundo fim do mundo não é verdade só com uma música típica de uma banda sentimental do colégio quem escreveu isso precisa criar ideias melhores porque isso não foi bem realista sabe quer dizer estudantes causarem um tumulto numa escala é praticamente impossível eu jamais acreditaria nisso bem Kazishi eu conheço alguém que sozinho fez isso mas eu aprendi uma lição valiosa eu sempre deveria pagar e-mails constrangedores imediatamente eu não sei não tem certeza que não tem problema em acreditar que é só uma história inventada claro quer dizer coisas surreais podem acontecer na vida real de vez em quando mas não tem como isso ser real é mais impossível do que um caderno que mata pessoas apenas escrevendo seus nomes você tem razão eu acho é só que muitas coisas inimagináveis continuaram acontecendo conosco então acho que talvez eu esteja um pouco confuso mais e sobre o fim do mundo não há como algo tão inacreditável como isso realmente acontecer de qualquer forma está claro agora não é? do que que você está falando? esse lugar costumava ser uma indústria chamada Siakim mas parece que atualmente não é mais depois daquela ilha que ficou desabitada o Monokuma assumiu esse lugar e modificou isso sem permissão ele fez tudo isso para não chocar só pra isso eu acho que não você viu a fábrica de bonecos ali do Monokuma isso não parece tão estranho esse tempo todo ele tem feito coisas estranhas para nós mas por que ah oh acaso talvez deve haver pessoas ricas que podem estar por trás disso só pode ser eles que estão nos fazendo assassinar esses bastados estão se divertindo vendo crianças se matarem peraí agora que eu penso nisso é melhor eu não estar certo quer dizer se é verdade o nosso destino está nas mãos de alguns psicopatas em massa isso soa como algo que aconteceria em um filme de ficção mas só de pensar na possibilidade de isso acontecer na vida real me deixa com calafrios nem fala cara bom já chega já ouvi demais desse cara eu não aguento mais fazer a voz dele hey rajme tava te esperando não vai nem pagar o jantar o que houve foi rico eu pensei que você talvez tivesse acabado de explorar a ilha sim você tá certo eu acho que já explorei todos os lugares pelo menos uma vez por enquanto damn right então vamos se encontrar com o pessoal pra discutir o assunto que tal claro eu não me importo achei que seria irritante se todos nós voltássemos para o hotel somente pra isso mas é uma rua próxima repleta de barracas de alimentos então eu disse a todos para se encontrarem lá eu estou indo pra lá agora então se apresse venha logo depois de me avisaram fui o rico saiu da área ele realmente teve tempo para contar a todos sobre isso bem agora não é realmente a hora para ficar impressionado com algo assim seria ruim fazer os outros esperarem melhor eu ir para a rua com as barracas de comida ok eu estou faminto também então não vejo nada demais em irmos para cá talvez comer um takoyaki quem sabe cara eu sinto tanta falta de comer takoyaki meu deus do céu é tão bom e aí galera certo parece que todo mundo já está aqui que se importa não é como se ele fosse nosso amigo ou algo assim eu não consegui falar com ele nem sei onde já o que ele está fazendo por aí então como foi você descobriu alguma coisa sobre a fundação do futuro não tipo eu sinto que descobriu algumas coisas mas também sinto que não descobri porcaria nenhuma além disso não sabemos em quais informações podemos confiar é nem fala no entanto eu acredito que não há dúvida de que a fundação do futuro está por trás de tudo isso como você tem tanta certeza o que você está dizendo se eles não são nossos inimigos então quem são eles se eles estivessem realmente do nosso lado eles não teriam nos trancar nessa ilha bem isso é verdade mas há algo que eu estive pensando a mano não me trabalha para a fundação do futuro não é ela praticamente admitiu isso até esse ponto mas mesmo que o Monokuma esteja forçando assassinados aos outros a Monomi está sempre se opondo a ele você quis dizer fingindo se opondo a ele né não eu acho que ela não esteja fingindo eles claramente se odeiam está bem na cara sabe então é possível que o inimigo na verdade seja um aliado porque ela se opõe totalmente ao Monokuma você acha que ela seja nossa aliada mesmo que os dois se oponham não seria possível que ambos sejam nossos inimigos com uma batalha de três lados isso seria bem emocionante por que depois de todo esse tempo você está apoiando a fundação no futuro tão de repente você está falando isso porque você é realmente o traidor que está trabalhando para eles não seja um imbecil seu idiota de jeito nenhum você claramente é suspeito quer dizer você não Kazuhishi Soda cale-se imediatamente sim 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 Sônia senhorita Sônia você disse meu nome errado mas se quiser eu mudo pra isso mesmo nunca houve um traidor o Monokuma obviamente mentiu para todos nós mentiu é simplesmente uma entidade falsa que o Monokuma inventou para nos desconfiarmos um do outro como você pode não acreditar em seus amigos depois de tudo que sofremos juntos fracos vocês são tão fracos man você em vez de encarar o problema diretamente e superá-lo vocês estão desesperadamente tentando fugir do problema essa fraqueza é sem esperança Nagto o que você está fazendo aqui agora Nagto onde você teve esse tempo todo eu me pergunto para onde sua capacidade de raciocínio se foi como de costume vocês continuam correndo em círculos o que vocês são hamsters se eu me comparar com vocês hamsters serei crucificado por aquele fraco que desistiu o que você pretende você perguntou onde eu estive esse tempo todo certo bem digamos que eu estava procurando por alguém procurando por alguém eu achava que essa pessoa já poderia ter chegado mas eu acho que estava enganado ou será que essa pessoa está se escondendo em um local secreto e está cuidadosamente nos observando hey de quem você está falando está dizendo que a outra pessoa nessa ilha nem de nós provavelmente pode ser um sobrevivente da vida escolar mortal como assim nesse caso muitas coisas poderiam começar a fazer sentido não acham você está falando sobre o Biakua ele é o sobrevivente que você está falando certo o que? hã? ah entendo vocês só alcançaram até esse estágio de raciocínio que estágio seja mais claro de uma vez mesmo assim suponho que você possa descobrir se usar bem seus neurônios porque o Biakua um sobrevivente da vida escolar mortal morreria em vão como ele fez no começo você não acha isso muito estranho o que isso significa? não me interessa o que quer dizer por favor retira o que disse sobre o Biakua ter morrido em vão sim faço o que a senhorita Sônia disse agora você está agindo muito estranho ultimamente eu não gosto nada dessa versão do Nagito atual eu também não gosto de você eu nunca gostei de você em primeiro lugar então parece que eu estou sendo odiado isso é compreensível não tem como vocês entenderem meu sofrimento mas saber a verdade pode ser bem doloroso a verdade que verdade o que foi que você descobriu Nagito você está curioso mas o que você acha se eu te disser quando descobrimos quem é o traidor pra falar a verdade eu ainda não descobri quem é ele mas isso não vai demorar muito mais tempo vocês não precisam se preocupar eu vou eliminar o traidor mesmo que isso custe a minha vida você vai eliminar o traidor como já disse não há um traidor entre nós e aposto que no final você vai levantar a mão e dizer na verdade eu sou o traidor certo você é um cara engraçado casuíche mas o que você acha se eu te disser quando descobrirmos quem é o traidor se eu for capaz de acabar com todo o desespero nessa ilha será que eu serei capaz de me tornar a suprema esperança suprema esperança holy shit do que diabos você está falando será que ele você pirou de vez bem eu estou indo agora se você se encontrar com o monokuma eu quero que diga algo para ele diga a ele que não precisa mais fornecer um incentivo como assim não me disse que diga a ele para não se preocupar porque eu estou planejando e fazer tudo além disso o próximo provavelmente será o último o que isso significa nos veremos em breve nagto ignorou a pergunta da shak nos deixou nós éramos impotentes de impedi-lo what the fuck ficou bem claro para nós que tentar impedi-lo seria inútil cara tudo aponta para que eu quero pensar sobre isso mas será que ele está planejando assassinar alguém assassinar alguém quem quem ele vai assassinar base como ele estava falando parece que seu alvo é o traidor não existe tal traidor entre nós eu me recuso a acreditar que um de nós está nos traindo todo esse tempo eu nunca jamais irei acreditar nisso como a Sônia disse eu também não quero acreditar não acho que alguém entre nós possa estar fazendo isso mas e se o Nagto for o traidor ou então e se o próprio traidor esqueceu seu verdadeiro objetivo e se o traidor esqueceu que é o traidor assim como eu esqueci que eu não tenho nenhum talento de super colegial não importa quem seja o alvo dele tem certeza que ele tem um assassinato em mãos certo então temos que amarrá-lo de novo deixar ele imóvel é a única maneira de pará-lo de uma vez WTF de novo isso é impossível o Nekomaru nem está mais conosco ela tem razão eu tenho que preciso para lidar com alguém tão fraca como ele eu também estou aqui sou pequenininho mas então isso é um sim certo apenas deixe comigo assim que eu tiver um plano nós vamos encontrar ele novamente amarrar o Nagto aham caso isso está certo é perigoso demais deixar o Nagto andar livremente nós devemos agir agora mas o que é essa ansiedade inexplicável que eu estou sentindo espero que essa ansiedade apenas signifique que eu estou pensando demais por enquanto decidimos acabar com a exploração da última ilha e voltamos para o hotel já estava escuro quando voltamos para o hotel e bom acho que não tem muito o que fazer não é eu simplesmente vou para o nosso quarto aqui cara se o Nagto estiver planejando alguma coisa minha nossa isso não vai ser nada bonito mas eu já devia esperar por alguma razão eu estou muito cansado hoje vem já que eu andei o dia inteiro eu pude encontrar várias pistas embora não esteja realmente certo se você pode chamar essas coisas de pistas bom eu encontrei várias monokumas e em vez disso eu sinto que estamos apenas encontrando mais mistérios que não fazem sentido algum eu acho que entendo o que ele quer dizer com isso mas isso não é bom assim que a noite chega eu não consigo parar de ter todos esses pensamentos pessimistas isso pode ser um mau hábito meu mas eu deveria apenas dormir um pouco hoje e ter que descansar minha mente por um tempo então eu vou pensar um pouco melhor sobre isso amanhã ai meu deus não não jovem palavras são extremamente perigosas ao contrário de cartas palavras não podem ser desfeitas ou apagadas com um backspace e é por isso que você deve ser extremamente cuidadoso o mesmo vale para mim houve um tempo em meu passado durante o qual eu passei vários problemas por conta disso isso mesmo quando eu estava sendo treinado no parque safari naquele tempo existiam dois animais no parque com os quais eu interagia um era um esquilo chamado senhor detrit e o outro era uma raposa chamada chacha júnior honestamente chacha júnior era muito idiota se um funcionário tentasse dialogar seriamente com ele tudo o que ele faria era encarar seus peitos por um tempo what e essa é a razão porque o senhor dintre mandava roubar calcinhas what the fuck e o idiota ficava todo alegre e trocaram as calcinhas roubadas por cuecas velhas e também aquela vez nós três fomos almoço nas carinhas e o garçom perguntou como você gostaria de sua carne assada chacha júnior prontamente respondeu com fogo o seu dintre era muito esperto ele sabia como usar chacha júnior ele fez chacha júnior sequestrado e afogar um veado então salvou um veado e apure sozinho e fez com que chacha júnior contasse a toda sobre isso cara ele realmente fez umas coisas suspeitas de qualquer forma nós três nos dávamos muito bem juntos vivíamos uma vida divertida no parque safari até o dia que eu pronunciei aquelas palavras eu acidentalmente disse isso ao chacha júnior raposas são inimigas naturais dos esquilos no dia seguinte eu me deparei com o que seria os restos do senhor dintre e ele foi devorado sabe oh what the fuck senhor dintre não o bom é que eu imediatamente notifiquei um funcionário que abateu o chacha júnior com o rifle na cabeça what the fuck what the hell nossa esquilos sofrem aceitar seus inimigos naturais what o que foi meu deus monocoma fz no chasse pro esquilo pessoal ahem hope speak academy school trip executive committee has anuncement to make good morning everyone looks like today is going to be another perfect tropical day now then let's show some enthusiasm and make sure to give it our all today eu tenho quase certeza de que todos estão começando a se encontrar por enquanto eu deveria ir ao restaurante ok nós vamos ao restaurante no próximo episódio de drag 1 pra 2 goodbye desespero adeus academia desespero eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e no próximo eu espero não morrer até mais tchau